Nós cremos que elas são perfeitamente válidas e importantes, por alguns motivos. Antes, só fazer um esclarecimento para os nossos telespectadores e ouvintes. Não vou falar nada aqui, eu gosto de repetir sobre isso, de salvação pelas obras ou salvação pela comida. Não é isso. A salvação é um presente que recebemos de Deus através de Cristo e isso é um presente óbvio com base na graça de Deus. Como lemos em Efésios 2, 8 e 9. Agora, nós entendemos, com base na mensagem bíblica de que o ser humano é um ser integral, que tudo aquilo que nós comemos interfere também na nossa espiritualidade. É tendo isso como pressuposto e tendo especialmente a Bíblia, que cremos que as leis de Levítico se aplicam ainda hoje. Antes, brevemente, só para dar uma repassada aqui, Levítico 11 distingue entre animais puros e impuros, ou seja, entre animais que poderiam ser usados na alimentação e animais proibidos por Deus. Deus aqui dá as características dos animais que poderiam ser consumidos. Por exemplo, os quadrúpedes deveriam ter unhas fendidas e o casco, ou melhor, o casco dividido e, ao mesmo tempo, ruminar. O animal que rumina, ele tem um sistema digestivo mais complexo, capaz de eliminar as toxinas. Já as criaturas, os animais aquáticos, teriam que ter a seguinte característica, barbatanas e escamas. Por quê? O animal que não tem escamas, por exemplo, ele é carniceiro, ele come cadáveres nos rios. Então, obviamente, o nível de toxicidade desses animais é muito grande para o organismo humano. Qual que você falou dos peixes de couro, né? Sim, exatamente. E, em relação às aves, nós percebemos em Levítico 11 que não se deve comer as aves de rapina, ou seja, que têm hábitos noturnos. Então, brevemente, apresentei essas três características para você aqui distinguir. Entre as carnes que não se podem comer está uma carne muito preferida pelo ser humano e foi uma carne que eu comi muito ao longo da minha vida, antes de conhecer a Bíblia, que é a carne de porco. Então, aqui em Levítico 11, verso 7, o porco está entre as carnes imundas. E aqui é dito, o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Ou seja, ele não tem um sistema digestivo complexo, como o boi, por exemplo, para eliminar as toxinas. Considerem-no impuro. Então, a Bíblia nos mostra essa orientação e alguns pensam, bom, como está no Antigo Testamento e hoje os tempos são outros, os porcos são criados de maneira diferente, então nós poderíamos desconsiderar isso como sendo algo mais cerimonial ou mais cultural para aquela época. Porém, não é assim, amigo telespectador e ouvinte, por alguns motivos. Primeiro, quando você lê a linguagem, um termo específico utilizado em relação às carnes imundas, você percebe que a coisa é mais importante do que nós imaginamos. Aqui no verso 42 e também no verso 44 é dito que o ser humano pode se fazer abominável ou impuro por comer tais carnes. Então, esse termo abominável, ele é muito forte para se referir simplesmente a uma orientação de ordem cultural. Então, é um princípio alimentar que está envolvido pela utilização nos versos 42 e 44 da palavra abominável ou abominação. Então, esse é um primeiro ponto a considerarmos. O segundo, mesmo que não haja uma ordem direta no Novo Testamento para não se alimentar de carnes imundas, a ordem indireta e clara existe. Por exemplo, aqui em Atos 10, 14, quando Pedro recebe a visão daquele lençol sendo baixado pelas quatro pontas, com vários animais imundos, aqueles animais representavam os não-judeus, os gentios, não é? Pedro disse assim, ó, jamais, Senhor, nunca em minha vida comi nada imundo nem impuro. Eu destaco para você que Atos foi escrito entre os anos 60 e 64 d.C., indicando o quê? Que décadas após a cruz, Pedro continuava não ingerindo, diríamos assim, os alimentos imundos. Décadas após a cruz. Então, esse é um texto muito forte. E não pode ser diferente por quê? Mesmo que não haja uma ordem direta, como no Antigo Testamento, a Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, a Bíblia dos autores do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Então, além do mais, a questão de usar ou não alimentos impuros não era um problema para eles. Eles eram bem obedientes em relação a essa norma, então, você não vai encontrar uma ordem direta no Novo Testamento, porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento, porque, na verdade, não era essa a necessidade. Nós iremos considerar, amigo e amiga que me acompanha, aqui é um pecador falando para você, tenho muito a melhorar na minha questão alimentar, não sou nenhum santinho aqui com uma aula sobre a cabeça, pelo contrário, sou um grande pecador falando para outro pecador, que é você. Mas a Bíblia apresenta uma visão holística, o integral da natureza humana. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, Paulo diz que nós devemos ser santificados em tudo, no nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo, ou seja, o ser integral. E há um princípio muito importante em 1 Coríntios 6,19, que diz assim, Considerando que o corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que se perguntar, É correto eu colocar dentro do meu corpo lixo, um alimento que Deus considera imundo? Estarei glorificando a Jesus que comprou pelo meu corpo na cruz? Óbvio que não. Assim como não é correto jogar lixo dentro do templo, da igreja ou da sinagoga, não é correto jogar lixo dentro do corpo. E a Bíblia considera certas carnes como imundas. Então há este princípio de saúde. E ampliando um pouquinho mais, o ideal é que você e eu, na medida do tempo, com a ajuda de Deus e com a devida orientação profissional, cheguemos ao nível da dieta original proposta por Deus. A dieta original proposta por Deus não incluía a carne. Frutas, depois do pecado também, verduras, grãos, nozes, castanhas. Essa é a alimentação original proposta por Deus. E quanto mais você e eu nos aproximamos do tempo do fim, quanto mais nos aproximamos do dia da volta de Jesus, quanto mais saudável nosso corpo estiver, mais apta a nossa mente estará para compreender as verdades de Deus. Muitos de nós, não todos, porque cada um é afetado com uma intensidade. Mas muitos de nós têm a mente totalmente embotada para as coisas espirituais por causa do regime carne. Então muitos, abandonando o regime carne, terão uma mente menos embotada, mais clara para entender as coisas com mais facilidade. Então, o ideal é nós irmos abandonando o regime carne. Esse é o ideal de Deus para nós. Não é salvação pela carne ou salvação pela soja, nada disso, nada de bobagem. É você ter uma mente ainda mais apta para discernir entre o certo e o errado. Agora, enquanto você ainda não consegue adotar a dieta vegetariana, tire de uma vez por todas, pelo menos, as carnes imundas da sua vida ou qualquer produto derivado delas. Isso vai ser bom para você. Você vai notar já uma grande diferença. E eu finalizo, meu amigo, recomendando a você a leitura de dois livros especiais sobre esse assunto, da saúde e da questão alimentar. Eu tenho dois livros aqui muito interessantes que eu gostaria de sugerir a você. ambos podem ser adquiridos com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver no GC, para o nosso ouvinte que nos acompanha no rádio, obviamente, que não pode ver o GC que aparece na TV, o endereço para adquirir esses livros é cpb.com.br, c de casa, p de paulo, b de bola, .com.br, ou você pode ligar no horário comercial 0800 979 0606. Os livros que eu quero indicar hoje, tem outros na CPB, obviamente, são esses aqui. O primeiro, Conselhos sobre Saúde, de Ellen White. Aqui ela fala da questão alimentar, tem outros livros dela, como Conselhos sobre Regime Alimentar, que são mais específicos, mas isso aqui aborda a questão de uma forma mais ampla, mostrando que Deus tem oito remédios naturais para curar você de doenças e para prevenir, acima de tudo, doenças. Então, este ser um livro muito interessante você ter. E um outro livro é de um grande amigo e apresentador de um dos novos programas na TV Novo Tempo, um excelente programa, o doutor César Vasconcelos de Souza, um médico psiquiatra que conhece muito também dessa área da saúde natural. Ele tem o programa Abertamente na Rede Novo Tempo, e ele escreveu este livro aqui, Saúde Total. Claramente, professor. Claramente, não é? Claramente. Desculpe, obrigado, Tito. Claramente. A cura que você precisa do jeito que Deus prescreve. Este livro também é muito interessante, assim como o Conselho sobre Saúde, para que você possa perceber que aquilo que você coloca no corpo afeta a sua mente. Se afeta para o mal, prejudicará a sua mente. Se afeta o seu corpo para o bem, a sua mente estará muito mais clara, a sua espiritualidade estará muito mais saudável. Então, meu amigo, cuidado com esta crença de que as leis dietéticas da Bíblia foram abolidas. Enquanto o ser humano for um ser integral, enquanto aquilo que afetar o corpo afetar a mente, nunca as leis dietéticas da Bíblia serão abolidas. Sempre existirão. O ser humano é integral. E por isso, se você quer continuar tendo mais saúde, ou adquirir mais saúde, e ter a sua mente mais ainda preparada para discernir entre o certo e o errado, com certeza, a decisão por livrar seus alimentos imundos e, ao longo do tempo, ir abandonando o regime carne, com certeza, vai ser uma decisão muito importante, significativa para você. E finalizo dando um outro destaque. Tanto esse livro do Dr. César, quanto da escritora Christelle White mostram o quê? Alimentação é a ponta do iceberg. Na verdade, existem oito remédios naturais que precisam fazer parte da nossa vida. Entre eles, a atividade física. Não adianta também muita coisa, lógico, é bom, é. Adianta algo? Adianta. Mas não adianta muita coisa você adotar um regime vegetariano e você ser sedentário. Os estudos mostram que um fumante que faz atividade física tem mais tempo de vida do que um vegetariano sedentário. Então, o exercício físico é fundamental. O corpo foi feito para o movimento. Agora, é óbvio, se você adotar tanto o vegetarianismo quanto a atividade física, você vai receber grandes bênçãos de Deus na sua vida.